Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativado 2023. E para você entender bem esse vídeo, não perca nem um segundo, assista até o final, sem enrolação, vamos para o vídeo. Você vai abrir o seu navegador Google Chrome e vai digitar bem assim, recuperar a conta do Google. Você vai optar por essa opção aqui, que apareceu, como recuperar a sua conta do Google ou serviço Gmail. E-mail, aqui você vai rolar um pouco aqui até esqueceu a senha e esse link aqui, eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição. Dá um clique em cima e aqui você vai colocar o seu e-mail que você quer recuperar. Coloquei o e-mail aqui, eu vou clicar em próximo e aqui eles pedem para mim digitar a minha senha mais recente. Se você lembrar, você digita a sua senha mais recente, vai ser muito mais fácil para você conseguir recuperar. Se você não lembrar, você vai clicar aqui, tentar de outro jeito. Para mim aqui é um pouquinho difícil, mas tem algumas opções. Para vocês pode ser que apareça dificuldade aí pela frente, mas pode ser que seja bem simples. Então aqui, se você tocar, toque em sim no seu smartphone. Isso aqui você só vai fazer se você tiver com ele disponível. Ou o número de telefone se você tiver disponível. Estou com essas duas opções. Por enquanto, vocês não saibam daí se vocês não conseguirem, porque eu tenho um outro método. Então a primeira opção que eu vou optar é clicar em toque em sim em seu smartphone ou tablet. Vou clicar aqui, vai chegar para mim uma notificação. Vai aparecer essa opção aqui, você está com seu smartphone. O Google enviará uma notificação ao seu smartphone. Verifique sua identidade. Então você tem que estar com seu smartphone para você optar por essa opção aí. Ou se você não tiver, você vai clicar em tentar de outro jeito e vai seguindo aí o que eles foram impedindo. Então eu vou clicar aqui em sim e logo depois aqui abaixo em sim também. Vai chegar uma notificação no meu aparelho. E aí o Google manda mais uma sugestão de e-mail que eu tenho adicionado. Então a dica é, se você tem mais de uma opção, o Google vai enviar também. No caso dessa minha conta, está muito fácil. É só ir em qualquer opção que eu tenho acesso ainda, ir lá pegar o código e redefinir a senha. Mas se o caso seu, você não tem mais acesso às opções, nenhuma delas, você não vai conseguir recuperar a sua conta do Google através desse método. Então vamos ao segundo método, onde você não precisa ter acesso a essas opções, mas tem que saber bastante informações sobre a sua conta. E essas informações é desde você lembrar de uma senha antiga até um e-mail alternativo que você cadastrou. Tudo isso é importante, mas vamos para o outro método. Você vai abrir o seu navegador, vai digitar bem assim, ó. Consumidor Gov, clica em cima, esse primeiro resultado aqui. Após isso, você vai clicar aqui no topo, entrar com gov.br. Dá um clique aqui. E aqui você vai estar aqui na página inicial do Gov.br. Você vai inserir o seu CPF aqui e vai clicar em continuar. Aqui está pedindo para mim inserir a minha senha. É que eu já tenho uma conta. Para você vai aparecer exatamente igual, mas vai ter uma opção abaixo para você fazer cadastro. Então é onde você vai clicar. Após isso, você vai dando as devidas autorizações que for sendo solicitado aí, até você conseguir concluir o seu cadastro. Conseguindo concluir o seu cadastro, você vai clicar em aumentar nível, porque a sua conta é nível bronze. Você necessita aumentar de bronze para prata ou ouro. Então você vai clicar em aumentar nível. Vai seguindo as etapas até chegar nessa próxima janela aí, onde está orientando como que você vai fazer o reconhecimento parcial para você habilitar a sua conta. Lembrando, para habilitar para prata ou ouro, tem dois níveis aí. Se você tem uma habilitação, a sua conta vai ser prata. Se você tem um título eleitoral com biometria ativada, a sua conta vai ser ouro. Nesse passo a passo, você vai se deparar com alguns bancos credenciados. Então você tem que ter conta em um desses bancos, mas tem que ser uma conta internet bem para poder ser validado para prata. Ciente de todas essas dicas para o reconhecimento parcial, você vai clicar em reconhecimento parcial aqui, circulado em vermelho. Aqui já está pedindo para você enquadrar o seu rosto. Se você coloca o rosto aqui dentro desse círculo, uma dica aí pessoal, vai tentando em horários alternativos, onde não tenha muito congestionamento de pessoas tentando fazer esse mesmo passo a passo. Após sinalizar, irá aparecer essa mensagem. Reconhecimento parcial realizado com sucesso. Clica em OK e aí a sua conta vai ser elevada para outro nível. O prata ou ouro. E a partir daí você já pode fazer a sua reclamação. Então hoje eu tenho a minha conta aqui, que ela já está elevada para o nível ouro. Eu só vou colocar a minha senha aqui agora. Clica aqui no botão azul entrar. Aqui você vai clicar aqui nesses três pontinhos, canto superior à direita. E vai colocar aqui para computador ou desktop nessa opção. Marca essa caixinha aqui. Pode ver que expandiu aqui. Aqui você vai clicar em nova reclamação. E logo aqui você vai digitar aqui a frente de nome da empresa, Google. Antes de terminar de digitar, já aparece aqui. Dá um clique em cima. Marca essa opção aqui sim. Gera esse campo de descrição abaixo aqui. A frente de informe como foi o seu contato com a empresa. Indique número de protocolos, caso possua. Aqui você vai digitar bem assim. Tentei recuperar minha conta pelo suporte do Google e não consegui. Aqui em como comprou, barra, contratou. Onde tem selecione. Você vai vir aqui no cantinho. E tem essa setinha aqui. Você vai clicar nela. E vai gerar algumas opções. A opção que vai nos interessar é essa aqui. Não comprei, barra, contratei. Marca essa opção aqui. E aqui abaixo desse campo aqui de descrição grifado em amarelo. Você vai fazer a mesma coisa. Tem três opções aqui. Está vendo? Área, assunto e problema. Você vai vir aqui no cantinho. E uma a uma você vai escolher opções que eu vou estar indicando aqui para vocês. A primeira. Você clica aqui na setinha. Dê mais serviço. A segunda. Você clica na setinha. Serviços na internet. Provedor, hospedagem, aplicativos, stream, jogos, etc. Marca aqui a terceira. Você desce até o final. Contando de baixo para cima. Dificuldade para alterar, barra, ativar serviço. Essa terceira opção. Pronto. Você já cumpriu essas etapas aqui. Aqui onde tem código do assinante login. Você deixa em branco. Tem esse regulamento aqui onde fala para você não colocar CPF, RG, telefone ou ainda informações de como número da conta, senha, cartão de crédito. Nada disso. Nesse primeiro campo você vai falar como você perdeu o acesso à sua conta. E nesse segundo você vai falar que você sabe sobre a sua conta e se sabe. Esse primeiro campo de descrição onde a gente vai relatar como perdemos o acesso. Eu coloquei assim. Perdi o acesso à minha conta porque meu celular que tinha a minha conta que quero recuperar foi formatado. Terminei perdendo muitas informações dessa conta. Então aí você vai colocar da sua forma aí como você perdeu o acesso à sua conta. E aqui nesse segundo campo vocês façam uma descrição conforme o que aconteceu com a conta de vocês. Vou dar aqui um exemplo só para vocês se inspirarem. Mas não coloquem exatamente igual. Só se coincidir mesmo os casos aí. Então aqui eu coloquei. Sei o meu endereço de Gmail que quero recuperar. Sei o modelo de aparelho que estava conectado a essa conta. Era um LG K61. Sei uma senha antiga. Tinha verificação de duas etapas ativadas. Sei o ano que criei essa minha conta. E a cidade que criei essa conta foi em São Paulo, SP. Ativei a verificação de duas etapas no mesmo ano que criei. Que foi em 2019. Sei o e-mail de recuperação cadastrado e um número de telefone também. Mas não tenho acesso a nenhum dos dois. E até hoje uso a mesma localização que entrava com essa conta. Mesmo Wi-Fi, mesmo as redes móveis e mesmo com todas essas informações não consigo recuperar. Preciso muito que vocês me ajudem a resgatar minha conta. E aqui você pode complementar. Tenho muitas informações salvas nessa conta e preciso ter de volta urgentemente. Desde já agradeço. Feito tudo isso, você volta, dá uma conferida. Olha se você colocou tudo certinho aqui. Após isso, você vai clicar aqui em avançar e depois confirmar. Eu não vou completar porque eu já tenho uma reclamação em andamento. Pelo regulamento, você não pode fazer reclamação se você já tem uma em andamento. Tem que analisar primeiramente. Quando você conclui a sua reclamação, é gerado esse protocolo aqui. E você vai acompanhar o andamento da sua reclamação sempre clicando nesse protocolo. Mas você tem que acompanhar também através do e-mail de cadastro no site. Geralmente, geralmente chega uma notificação no e-mail. E aí você vai fazer login. Vai estar nessa página aqui. E aí quando chegar essa notificação, você vai clicar aqui em protocolo. Mas só quando chegar a notificação. Nesse momento você não pode clicar aqui. Então, eu vou clicar aqui só para dar um exemplo para vocês. Cliquei aqui. Logo depois, você vai clicar aqui em detalhes. Vou clicar em detalhes aqui. E aí provavelmente você receba esse PDF aqui. Igual eu falei, não é na hora. Esse PDF você vai selecionar aqui. Primeira ação que você vai fazer. Vai selecionar de HTTPS account até essa opção aqui. I-A-E. Tá vendo? Após selecionado, você vai dar um copiar aqui. Aí você vai abrir uma nova guia. Clicando aqui nesse sinalzinho mais. Clicou aqui. Vai abrir essa guia aqui. Você dá um clique dentro da barra de pesquisa. E aqui no topo, você vai colar o que você acabou de selecionar e copiar. Então, você faz isso aqui. Clique em cima do link. Aqui você vai seguir agora o que eles estão pedindo naquele PDF. Como que você chega no PDF? Aqui é o lado do sinalzinho mais. Você dá um clique nessa janelinha. E vem aqui no PDF. Então, eles estão orientando aqui. Aqui onde tem. Primeiro, entre no seguinte site. Entramos. Não foi isso? Então, você copiou aqui o HTTPS até aqui o I-A-E. E aqui você vai seguir essa orientação que consta na letra B. Insira o e-mail a ser recuperado e clique em próximo. Não preencha sua senha, mesmo que se lembre dela nem qualquer outra verificação que for oferecida. Clique sempre em tentar de outro jeito ou algo parecido. Até que o formulário te peça um e-mail para contato. Na letra D aqui aparece. Preencha um e-mail de contato. Clique em próximo. Esse e-mail é qualquer um que você tenha hoje. Para que possamos entrar em contato com você. Você vai receber um código nesse e-mail de contato. Insira o código e clique em próximo. Talvez você receba um aviso. Não foi possível conferir que a conta pertence a você. Não se preocupe. Ainda é possível recuperar a conta. Então, se você voltar aqui, mais uma vez. Clicando no quadradinho aqui. Voltar aqui na janela. Você vai ver que você vai inserir o seu e-mail aqui. E vai clicar em seguinte. Lá está pedindo próximo. Para mim aqui aparece seguinte. É de modelo de aparelho para modelo de aparelho. Aí você vai clicar em seguinte. E vai seguindo passo a passo. Aí até aparecer. Não foi possível identificar com a conta pertence a você. E aí você cumpriu a primeira etapa. Agora vamos voltar de novo no PDF. Para seguir a segunda etapa. Essa segunda etapa está aqui. Depois disso nos informe por aqui. p.gov. Aqui você vai selecionar do 1 até o 3. Após isso você vai copiar. Vai tirar o zoom aqui. E aí você vai clicar aqui. Interagir. Vou dar um zoom aqui. Interagir com o fornecedor. Você vai observar que foi criado esse campo de descrição. Então você vai colar tudo que você fez ali. E aqui tem as três perguntas. Então você vai clicar aqui à frente da interrogação. No seu teclado você vai dar um enter. Ver que gerou aqui um enter. Você vai colocar o R de resposta dois pontos aqui. Na outra interrogação a mesma coisa. Entre. R de resposta dois pontos. E na última. Na interrogação. R de resposta dois pontos. E aqui você vai responder. E aqui eles estão perguntando. Você fecheu o formulário do link que enviamos? E o link do formulário é esse aqui. Esse link aqui que você chegou até aqui. Ok? Então você vai colocar aqui. Sim. Qual o e-mail a ser recuperado? O e-mail que você está tentando recuperar. Você vai inserir aqui. Nesse outro terceiro aqui. Você vai responder essa pergunta. Qual foi o e-mail de contato fornecido no formulário? Pode ser o e-mail do cadastro da conta do consumidor Gov mesmo. Você vai colocar aqui. Feito isso. Você vai descer aqui. Vai clicar aqui em confirmar. E finalizar. E aí você fica aguardando agora o próximo contato do Google. Onde eles vão estar disponibilizando um link de redefinição de senha. E se a resposta for positiva do Google. Você vai receber esse link de redefinição de senha. Aí você vai clicar aqui. Para seguir o passo a passo aí. O link de redefinição de senha da sua conta do Google expira em sete dias. Veja que você ainda tem uma chance de sete dias. Caso você não o visualize no e-mail. Se o link já expirou. Responda a este e-mail para receber um novo link. Depois de redefinir sua senha, proteja sua conta. Faça login em todos os seus dispositivos com a nova senha. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho